Como você acha que serão os celulares do futuro? Se a gente olhar para os celulares lá do começo, quando essa tecnologia começou, os celulares eram bem grandes, chamavam bastante atenção, não eram tão práticos como eles são hoje, não era nada perto disso daqui. Era até difícil, quem lá atrás poderia prever que os celulares seriam assim, que teriam uma tela bem grande, um excelente aproveitamento de tela e tudo mais. Os celulares antes eram pesados, grossos. E 30 anos depois, a gente tem não só isso daqui, mas também isso, que é o Galaxy Z Fold 3. É um celular dobrável que tem três telas. Na verdade, ele tem essa telona aqui, na parte de dentro, e aqui por fora ele tem mais uma tela auxiliar, que pode servir para você fazer algumas coisas, para você digitar, ver algumas notificações apenas e para navegar também. Esse é um celular que reúne muito do que há de inovador no mercado de smartphones atualmente. E de fato, o mais surpreendente é essa tela, o fato de ela dobrar, toda uma tecnologia foi colocada aqui para que isso fosse possível. Se você não está surpreso com isso daqui, eu tenho que dizer que você deveria, porque não é nada fácil fazer isso daqui. Inclusive, quando eu boto nesse ângulo, parece que eu estou dobrando ao contrário, mas não estou, estou dobrando assim. Algo simples e interessante é como ele continua exibindo as informações corretamente aqui nessa dobra, mesmo quando estou dobrando ele. Ele vai exibindo até o final e aí ele fecha. E há diversas funções específicas para esse celular, da forma como ele foi construída. O celular, ele entende que está sendo dobrado e aí ele se adapta para o que você está fazendo, em alguns casos. E um desses casos é no YouTube. Então, vem aqui no Mundo Conectado, por exemplo, está rodando o vídeo. Você tem uma telona inteira para você navegar assim, você pode deixar a parte de cima com o vídeo. E na parte de baixo você vê os comentários e pode comentar dessa forma. Ou ainda você pode dobrar e você pode ter acesso aos comentários na parte de baixo aqui, enquanto o vídeo fica rolando. E se já não fosse o suficiente, esse celular ainda traz uma câmera embaixo da tela. Então, quando você está assistindo algum filme, alguma coisa, você até consegue ver ali um tracejado, mas com o movimento de alguma coisa que está passando na tela, você não consegue perceber que tem a câmera, você acaba assistindo e não atrapalha ali a câmera selfie. É um detalhe. Então, esse celular realmente tem bastante inovação e é bem avançado. E claro, para que isso fosse possível, a Samsung teve que colocar aqui toda uma engenharia, principalmente na parte aqui da dobradiça, para conseguir proteger o que tem aqui dentro desse celular, caso ele mole. E assim, foi bastante dramático para que a Samsung conseguisse fazer isso, porque quando ela anunciou a primeira linha Galaxy dobrável em 2019, o primeiro celular quebrou em um lugar mais óbvio possível, que é na dobra. Ele quebrou aqui na tela, na dobra, que é justamente a grande característica desse tipo de celular. E isso mesmo antes de chegar no público consumidor. Ele começou a dar problema já quando a imprensa estava fazendo os testes. Mas isso daqui é a terceira versão, é o Galaxy Fold 3, e não traz os problemas das versões anteriores, né? Ele é um aparelho muito mais sólido. O que eu quero fazer nesse vídeo é comentar as tecnologias avançadas que tem aqui, inovadoras, como essa inovação pode ficar para o nosso futuro. E é claro, falar do futuro dos smartphones em geral. Porque o celular, falar do futuro do celular é importante, porque ele é, de fato, o dispositivo mais importante para a gente atualmente. Nós, no mundo, somos mais de 6.64 bilhões de donos de smartphones. Então, tem muito celular nesse mundo. A gente fala tanto em tecnologia, em evolução da tecnologia, e o fato é que, mesmo que o Zuckerberg consiga, né? Ele fala tanto daquele óculos incrível para conectar as pessoas no metaverso, mesmo que ele consiga colocar um óculos daquele de forma popular, é muito mais provável que uma evolução do celular é que seja o grande próximo passo tecnológico da sociedade. As pessoas já estão habituadas a ter um celular na mão a todo instante, e quanto mais recursos nós temos nesses aparelhos mais dependentes, a gente se transforma, porque mais úteis eles acabam sendo. E não se engane, ainda tem muito espaço para isso expandir, tá? Assim, em questão de tecnologia. Porque as pessoas podem pensar, poxa, mas o celular é isso, né? Não tem mais para onde ir. Não, as empresas estão trabalhando bastante e tem bastante espaço para a gente evoluir nesse sentido. Para a gente pensar um pouco na evolução do celular e como a gente chegou nisso, acho que é bacana a gente pensar que não faz muito tempo os celulares, na verdade, eles não tinham nem câmera. E depois que eles começaram a ter câmera, o pessoal ainda preferia ter um celular que batia foto e uma câmera separada para conseguir fazer fotos um pouco melhor do que confiar no celular. Então demorou para a gente chegar onde a gente está. Demorou, vai. De certa forma, demorou. Teve um longo período em que os celulares, eles tiveram que passar por essa adaptação. Então assim, o celular, ele engloba muita coisa hoje. Hoje, só tem uma câmera dedicada quem na verdade é fotógrafo ou gosta de fotografia, né? De forma amadora ou profissional. E a tendência é que o celular roube ainda mais funções de outros dispositivos, mas para isso a gente precisa de inovação, algo que a Samsung está investindo definitivamente. Esse celular da Samsung já substitui em grande parte computadores de mesa e notebooks. Porque com um hub, aqueles hubzinhos que trazem várias entradas e saídas, mais um mouse, um teclado e um cabo HDMI, você pode transformar ele em um PC. Você pode utilizar ele como um computador. E esse é mais um recurso inovador que esse celular traz e que a gente deve ver cada vez mais em outros celulares. Esse é um recurso da linha S dos celulares da Samsung, da linha Galaxy. E a gente tem isso também no Samsung Galaxy FE, que é um celular de cerca de R$ 1.800 já traz essa função. Isso é bem bacana, porque você pode, em vez de você comprar um notebook de mais de R$ 2.000 e um celular também, você junta tudo e você pode utilizar só o celular com isso. E nessa função, no modo Dex, que a Samsung chama, dá para você jogar os jogos mobile, dá para você navegar na internet normalmente, acessar ferramentas do Google para trabalho, WhatsApp, enfim, ver filmes, séries, tudo numa tela maior, né? Que no caso é o que você faria num computador. E com excelente desempenho. E vale lembrar que os jogos na nuvem também estão se popularizando, né? Então, você terá acesso a todos os serviços de jogos na nuvem, direto pelo celular, e vai poder colocar na TV e jogar. Com o tempo, tudo vai melhorando e tudo indica que esse é mesmo o futuro. O celular, ele continuará sendo o ponto de virada em tecnologia, e para isso é necessário esse investimento que a gente está vendo pouco a pouco. Tá, e de onde vem essa ideia de celular que dobra? Isso tem bastante relação, na verdade, com o aproveitamento da parte frontal, aproveitamento de tela da parte frontal do celular. Nos últimos anos, as empresas, elas começaram uma corrida para conseguir cobrir toda essa parte frontal com tela. A Apple, quando apresentou o detalhe notch, ela destacou que ela estava conseguindo um maior aproveitamento de tela, ainda que fosse aqueles espacinhos do lado. Mas, era um melhor aproveitamento de tela. Então, as empresas começaram a buscar soluções diferentes para isso. Teve até a Xiaomi, com o Xiaomi Mi Mix Alpha, que era um celular com a tela que dava a volta no corpo dele mesmo, e ele nunca chegou a ser comercializado de fato. Ele teve a produção interrompida, por custos e tudo mais. Nós vimos ainda nessa mesma onda, celulares sliders, celulares flip, celulares que tinham soluções para conseguir não cobrir a parte frontal com outros detalhes. Então, aqui, a Samsung traz a tela, e com um excelente aproveitamento, colocando a selfie debaixo da tela, sem que ela ocupe mais espaço aqui do que necessário na tela. E eu citei o Mi Mix Alpha, e realmente, a inovação tem um preço. O Fold 3, ele é comercializado por 11 mil reais no Brasil, por aí, e o grande destaque dele, sem dúvida, é essa dobra, é você ter um tabletzão. Porque ele não tem tudo que há de melhor no mercado. Ele não tem as melhores câmeras do mercado, por exemplo. A própria Samsung tem celulares com câmera melhor. E aí, você paga 11 mil reais para não ter a melhor câmera do mercado? É complicado. Mas, também dá para entender. E assim, você não vai ficar na mão em fotos com esse celular. Ele faz excelentes fotos, e as próprias Samsung e outros aparelhos têm mandado muito bem nesse quesito. De qualquer forma, você tem muito desempenho com o processador Qualcomm Snapdragon 888, que é um processador de ponta, uma excelente experiência para um aparelho mobile. Do ponto de vista da Samsung, é uma forma de ser pioneira. Quanto antes ela começar a investir nesse tipo de tecnologia, melhor tende a ser esse tipo de produto dela no futuro. Então, situações que o Fold 3 pode ser interessante. Ele pode ser interessante para... Ele tem várias funções. Principalmente para assistir conteúdo, ele pode ser bacana. Ou para situações em geral que você precisa de uma telona. Tem várias situações em que você utilizaria um tablet, mas em vez disso, você tem num celular. Você pode utilizar ele como um grande mapa no Google Maps, como GPS. Eu utilizei. Ele é realmente bem útil. Dá para você ver bastante detalhe. A tela de dentro, né? Quando a gente consegue deixar toda essa parte aqui aberta, é de 7,6 polegadas. E a taxa de atualização é de 120 Hz. Então, assim, é uma taxa de atualização alta que passa uma ideia de uma navegação ali mais fluida, né? Você consegue ver os elementos da navegação de uma forma bem fluida. E isso é bacana, sem dúvida, para você navegar numa tela tão grande. Então, quando você passa o dedo assim, ele tem uma resposta mais bacana. E é claro que existem alguns poréns, né? Sobre esse celular tão específico. Ele não é exatamente ergonômico, né? Ele tem um formato bem estranho, principalmente quando ele está fechado e aí essa parte aqui, ó, essa tela de fora, ela acaba ficando bem fina, bem estreita. Nesse sentido, com o celular fechado e mantendo aqui uma tela na parte de fora, seria mais interessante, ao meu ver, um formato mais quadrado, né? Então, o celular, quando ele estivesse fechado, ele ficaria mais quadrado aqui, ó. Para que ele não ficasse tão estreito assim, porque fica um pouco... Não fica tão natural, não fica tão como a gente está acostumado com os celulares hoje em dia, né? Você pega aqui o formato, quando está fechado, e olha só a diferença que você tem entre os dois celulares. Vou te falar que no vídeo nem parece tanta, mas realmente faz bastante diferença, porque o espaço útil aqui, o aproveitamento dessa parte, ele não é tão grande. Então, repara que o aproveitamento de tela aqui desse lado, ele não é tão bom, né? Nas bordas, em geral. E para digitar aqui, não é legal, tá, pessoal? Para digitar aqui, realmente, acaba sendo difícil. Como vocês podem ver, o teclado é bem pequenininho, e você acaba errando bastante quando está digitando. O OPPO Find N, é um celular dobrável chinês, uma fabricante chinesa, que tem um aspecto mais quadrado, como eu estou falando, e ele realmente parece um produto mais interessante no design, nessa parte. O Fold 3, ele acaba sendo muito alongado. Também seria interessante, mais para frente, se a gente conseguisse ter essas espessuras menores, né? Porque ele acaba ficando bem grosso quando você vai colocar no bolso, quando você fecha, e aí fica mais grosso do que um celular normal. Eu não sei o quanto a gente consegue afinar isso daqui no futuro, mas não dá para duvidar da tecnologia, né? E vale lembrar que a Samsung tem ainda a linha Z Flip, que, ao meu ver, é a linha que vai utilizar mais, vai utilizar essa característica aqui de dobrar, e pode ser que pegue, né? Digamos assim, eu não sei se essa linha vai pegar, tá? A Fold, que é essa daqui. Porque a Flip é bacana porque é um celular de um tamanho normal que você consegue dobrar. Então, você tem um celular normal que você fecha ele, coloca no bolso, e é isso aí. Acho isso extremamente útil, sabe? Para você diminuir o tamanho, portabilidade é sempre importante, então, de cara, a linha Z Flip, eu já vejo funcionar. É um design mais atraente e não tem tanta utilidade quanto esse daqui, né? Com a tela grandona, porque esse daqui, ele é realmente específico, né? Ele traz funções bem específicas. Outro detalhe é que, por esse design, assim, esticadão, ele é até difícil para você colocar em suporte de carro, por exemplo, porque a maioria acaba sendo mais largo. Outro detalhe que eu acho bacana desse celular é que ele é legal para você ler, porque os celulares menores, os celulares normais, na verdade, né? Quando você vai ler num ônibus ou quando você está viajando, é um pouco ruim porque você passa o dedo e já terminou a linha, né? Você tem que ir para lá, um lado e para o outro, um lado e para o outro. E o legal seria, talvez, você ter um tablet, mas você ter um tablet só para isso, ou um Kindle, enfim, com um celular desse aqui, com uma tela grandona, você não precisa ficar passando o dedo para lá e para cá, basta você dar um zoom aqui e você tem uma usabilidade melhor. É bem bom ler aqui nesse Galaxy Fold. Você consegue ler praticamente uma página inteira aqui. Outra funcionalidade semelhante à de tablet é a de você utilizar a caneta da Samsung, a S Pen, para funcionalidades de desenhos, anotações, para navegação também. Mas aí você precisa comprar separadamente essa caneta e não tem realmente nenhum cantinho aqui do próprio celular que você possa apoiar, que você possa acoplar, né? Não tem nenhum ponto magnético que você... Então você vai comprar a caneta, você vai ter que guardar separadamente ou ela pode se perder até. Então quem sabe a Samsung coloca no Galaxy Fold 4. E essa dobra? Ela não quebra? É lógico, se você forçar ela aqui ela vai quebrar. Mas a Samsung ela promete até 200 mil dobradas. Isso quer dizer que você pode ficar dobrando aqui 200 mil vezes. Ou até mais, porque deve ter uma margem de segurança, talvez uns 300 mil ou 250 mil. Não sou eu que vou testar, mas tem um pessoal na internet, inclusive quando eu estou gravando esse vídeo ao vivo, que estou fazendo uma live só fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Mas aqui pegando na mão eu sinto bastante firmeza no que a Samsung fez e eu me sinto bem confiante de fazer isso aqui. Mas primeira vez que você pega o celular na mão você sente bastante medo de abrir. A maioria das pessoas com quem... Para quem eu passei o celular, coloquei o celular na mão a pessoa... Tá, mas até onde vai? Tem que ter cuidado? Não, é tranquilo assim. É bem firme, mas é tranquilo. Só não pode passar esse ângulo, é claro. Senão ele vai quebrar. Só que essa dobra ela tem um inimigo maior. Ela tem um grande inimigo para falar a verdade. Que não é esse movimento só. É poeira. Poeiras podem prejudicar bastante, podem prejudicar bastante seu celular. Porque ele não tem uma certificação à prova de pequenas partículas de poeira. Ele é à prova d'água. Então a Samsung garante que os componentes aqui estão seguros da água. Mas se pequenos componentes você levar para a praia, por exemplo, se entrar muita sujeira aqui, com o tempo isso pode acabar danificando esse mecanismo. Que foi basicamente o que aconteceu na primeira linha do Samsung Galaxy Fold. E é realmente interessante pensar no que a gente pode ter de futuro do celular. Só o fato de a gente ter um celular que dobra, eu já acho isso muito incrível. Primeiro eles surgiram naquelas feiras de tecnologia e aos poucos eles começaram a chegar. Lógico, a Samsung foi pioneira, lançou primeiro, né? Um celular comercial. É incrível saber que a gente tem um celular comercial desse tipo e eu estou muito ansioso para ver o que a gente vai ter em breve. O que vai ser implementado a partir daqui. Se esse celular, ele de fato, se esse tipo de celular ele vai se tornar popular. Eu gosto bastante da linha Z Flip da Samsung de dobráveis. Então, a Samsung tem o Fold que tem justamente essa característica de dobrar e ter uma tela bem grande na parte de dentro. E tem a Z Flip. A Z Flip, ele é uma linha que é como um celular comum, só que ele dobra. Então, acho isso muito interessante porque deixa o celular mais portátil e a usabilidade dele não é tão específica assim como é aqui. Então, você tem algo mais parecido com o que você utiliza no dia a dia. A grande diferença é que você pode dobrar ele para caber no seu bolso ou para deixar em cima da mesa ou enfim. De qualquer forma, eu gostaria de saber das pessoas, né? De você. O que você acha desse tipo de inovação? O que a gente vai ter de inovação para o futuro envolvendo os celulares? É lógico, a gente sabe que, por exemplo, a linha Note da Samsung ela foi deixada de lado e pode ser que isso aconteça com a linha Fold, né? Que a gente tem. Pode ser que depois de um tempo os dobráveis não fiquem. O que você acha? De qualquer forma, eu sou Nelly Neto, muito obrigado por ter ficado até o final e a gente se vê em um outro vídeo de tecnologia aqui no Mundo Conectado. Grande abraço, tchau, tchau. Fui! tchau, tchau, tchau! Obrigado.